Ela tá por aqui, meu filho Tá rojão, viu? Eita, a Camila, eita Meu Deus Meu Senhor Vai, mulher Vai, vai, vai Não, mulher, vou não Vai, Renata Cadê? Bora, Daninha A cachorra A cachorra, a cachorra, vai Fechar a porta Gente, não chega nem É o quê? Gente, eles não esperam nem chegar direito Calma, mulher É alisado, eles estão Ele é meu cantinho novo, minha gente Assim, meu cantinho que eu vou passar um tempo aqui e um tempo lá As panelas tudo no fogo Olha, que delícia Que é meu novo cantinho Meu Deus Queria muito mostrar pra vocês já Deixa eu mostrar os quartos já Como é que já tá Tá terminando de se organizar as coisas aqui, minha gente Olha que coisa linda os quartos Com as camas, com tudo Vou já separar os quartos Já tem gente Isso aqui é dos bof, eu acho, né? Que a lanra dá aqui Mais quarto Quarto é quarto com força E o meu eu não comprei o... É banheiro O meu... O meu eu não comprei o... O pano da cama Arroia Minha gente, eu já misturei aqui um pouquinho de feijoada com galeito As panelas nem saem da pressão E eu já tô aqui experimentando Pô, eu falei, você acaba no banho Eu aqui me acabando de provar as comidas Chego já, vim Chego já aqui Tá pronta a comida, viu? Vamos fazer a filinha aqui, ó A fila aqui, ó A fila, bora Um, dois, três Galeto, Charlene, o galeto Cadê o galetinho? O galeto... Olha a câmera, rapaz Vai cair a câmera Olha a câmera, rapaz Quero muito Quero muito também Chega, Charlene, o galeto é meu, viu? Chega, Charlene Cadê? Cadê? Cheguei Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Galetei com caldinho pra caldinho Ai, meu Deus Caldinho, caldinho, caldinho Eu também quero... Eu tô com fome, eu quero muito Meu Deus Meu Deus Que isso aí, hein? Que isso aí, hein? Que isso aí, hein? Coloca um pouquinho aí Que geral, hein? Corta o meu Ai Que delícia Tá bom Caralho Caralho Quase brincadeira aí, gente Que isso? Tira Tira Vou já botar a hora de comer cedo Não, é, não Não, é Eu tô com fome Muito Muito Tá bom Que delícia Tá bom É É E aí, tu vai estar todo feliz, velho Oxa, ela tá toda molhada Até na sul Ai, meu filho Ficou comum, esquece Oi, doce Todo mundo com muita fome Caralho E aí, o chocolate já tem uma americana, só Mas é passar por lá Claro, tem Claro, tem Não, é Dois, três Ô, o que é isso, querido? Espera uma comida Não, olha É só isso Que é isso, rapaz Boa, muito Boa, ti Tô muito orando, né? Tá, chegando já Tô livre Tô livre Tô com muito GG Cadê o pai de Guilherme? Vai comer, não? Cola De nada Pouco ou muito Pouco Vou jogar uma porra Já tava indo tomar banho O negócio de dar pronta Voltei do banheiro Oi, gente Obrigado Eu tô livre Eu vou, né? Tô morrendo com Tô com muito Pouco, eu sou ficha Tô, mulher Nunca foi Tô, tia Não é aqui, ó É de placa É, de lipo Mas de regime Ali Boa, nós vamos ver Mas o copo Não tem copo Não tem copo Tem não, de lipo Não, sai daí Bora, bora, bora E outra Porque a água do ar Vou dormir 10 horas da noite Viu todos os três, já Pra quebrar fora Bora, bora Num dois Num dois, Té, bora Oi Que brisador Tempo de ficar com a boca torta Dentro da água Comida o quê? É, eu vou pedir, né? Já tão ouvindo os três, né? 10 da noite, viu? E aí, tá estressada? Tá cansada, não tá? Tô, né? Eu dormi, hein? Vamos pro mamãezinho pra deitar um pouquinho Eu dormi, assim Tá com cara de cansada Tô, né? Só um cochilinho Com você Pode Chega aqui, mamãezinho E você Chega É pouco ou muito? Pouco Pouquinho Bora, meu filho Senão você não come Aparece Tem que aparecer aí, ó Cadê o prato? Vou pegar isso aqui Pega ali, meu ali Tem pra que essa vergonha todinha Pouco muito Pouco muito Pouco muito Pouco muito Pouco muito Então, burrito tímido Olha as vias dele Vai sair Tá Tá Fica forte, meu filho Vai aguentar o calor Pouco mais forte Aqui é, viu? Ele já é forte O que você for Não está dando a sorrência A gente tem uma pedida aqui Pouco muito Pouco muito Pouco 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 Olha O que é isso aqui? Não é não, viu? E Alan? Todo mundo com os pratos Ai Eu já experimentei Eu já comi primeiro Que todo mundo Vai na cozinha Com seus bons pratos de comida Com suas ice Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo faça Eles dizem o que? Tudo Cadê, Renata? Cadê, mulher? Tá irada A vocês meninas Que vão ter produções Sete horas Todo mundo está pronta, viu? Sete horas da corte? É Não, tô sempre pra elas Duas horinhas só A Alan pegou um quarto lá pra vocês menina Eu peguei o pra mim com a menina Tem outro quarto Tem outro quarto Agora eu tô preocupado com a menina Ainda que não vai dar Aqui? O hotel tá vago Ah, tem hotel Nós estamos chique Já fui lá agora A gente tem hotel Todo mundo babando negro Todo mundo babando negro Todo mundo babando negro Que coisa mais gostosa Estou esperando a vovó dele chegar Pra eu ir lá pra fora Pra ele não ficar só aqui Olha quem chegou Olha quem chegou A avó babona É o que você vai nomear Ela tá com a chave Ela tá com a chave Por quê? Gente, ele fica assim Ele fica olhando É que eu gosto Ele tomou banho comigo Tu não tem noção Ele achou que ia dormir Na minha festa E se enganou Acordei, tô pronto Só foi o cochilinho Pra descansar as energias Tô pronto pro rolê Que vai começar o DJ já já Que eu tô sabendo Que a mulher para de cantar O DJ começa E a hora que eu entro Olha aí, ó Deu um sorriso É isso Tô pronto pra esse cara acontecer Era só eu e Camila Que conversava com ele na barriga Ele é assim pros dois Ele é assim pros dois É bonita, meu Deus Cadê? Cadê? Cadê, meu Deus? Que som bom que eu não quero mais no meio Eu quero ir pra essa festa agora Bora, mãe, pra festa? Vai, mãe, arrasta Já comecei a abastecer o copo do povo Ficou, mandou de promessa Já tá cheio aqui já Eu tô de promessa Mas eu fico talivando Mandando o copo dele A mesa de hoje é pra igual Mas vai passar a taxa minha Meu sonho, gente Era só ficar Beber um pão, hein Ficar jogada no chão Patitinha É, gente, gente Tem uma milha? Eu sou patitinha não Tem alguém tá aqui de cantinho De boa Bem tranquila Estou assim em casa, princesa E ele não vai dar trabalho Pode deixar Viu? E vi as meninas Eu já conversei com elas Vai dar tudo ok Viu? Pode ficar tranquila É, mas um pouquinho De leve Da última vez Foi que a gente me deu trabalho Não lembra, né? Da última vez Um povo ali Um povo ali Vamos fazer uma rodinha aqui, gente Vem cá Faz uma rodinha Vem cá Uma rodinha Todo mundo aqui Não é perigo não, né, mulher? É não Uma rodinha Não, você não, minha linda Pega o beco da rodinha Vai, vai, vai Você também pega o beco da rodinha Bora, Mari Ô, Charlene Aí, ó Os que vão Estão aqui Se tu for Guilherme vai Guilherme, tu vai, Guilherme? Brincar? Tu vai? Vixe Eu não vou Vai que ela for, amor Uê Eu não vou pro meu espito agora? Não Fora das câmeras Tu falou que se nós for Se Ei, tá bom, né? Agora despo não Cala a boca Tu tá bem Vai ou não vai? Se tu eu ia aqui Depois desse ano Tu fala, tu não vai Eita Toma atitude, mulher Toma atitude Se tu for, ele vai Cadê tua atitude? Vai Vai, mulher Vai, Camila Vai, vai Vai, vai Vai, vai É, não foi não Vamos começar Meu Deus Estão se olhando por olhar mesmo, né Luana? Claro que eles estão se olhando por olhar A Luana, eles estão se olhando Eu tô querendo prestar, Dori Tá querendo prestar? Tô Tô sempre aqui em prestar, mulher Não teve a fase que não presta Não, aí agora, né? Vê se esse presta Se esse não prestar Aí eu também não prestar Vai, 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 vai Tô nervosa Eu não vou me envolver não nisso não Vamos começar aqui Olha quem chegou E chegou junto Quem não assume logo esse negócio Não entendo Essa amizade é muito colorida É muito verde É, mudei assunto Não mudei assunto, não Todo mundo tá naquele modelo, viu gente? O povo tá transformado ali Eu vi, eu vi Tá montando a festa de amanhã Olha a casa pra tu ver o tamanho, Rai Eita Ah, eu quero ser padrinho desse casamento Se for, eu te ajudo a fazer Me ajuda, Liga Que foi, irmã? Viu assim? Oxe, fala que besteira é essa É um anel É não, é um anel de amanhã, né? Quer um anel? Não Tem vários no meu dedo, já não cabe nenhum Entendi, cabe? Olha quem chegou E foi, mulher? E foi? E foi? Eita, conversa boa, menino Vamos Eu sei, gente, que a conversa tá boa, tá boa Ai, que cabelos verdes O que é a história? Não, a gente tem que não, amiga A gente tem como não, é só aqui Achei Deixa eu ver quem tá aqui, gente Pode ser? Quem é que tá aí? Quem tá aqui? É, mesmo É na dispensa, não, né? Na dispensa, é? Na dispensa? Não tem hora e nem lugar, mas O amor é isso Achei Onde tem nada que tá aí? E aí Achei